Música Sei lá gente, eu só tô falando que eu não gostei Como assim? É estressante ficar o dia inteiro na rua Sabendo que a qualquer momento a gente pode ser pega E afinal, pra quê? Pra quê? É, cara, pra ter feito todas as coisas incríveis que a gente fez, né? Como assim? Não teve nada de especial Nada de especial Fê, fala com ela, não dá não É, Lauren, não foi tão ruim assim Tão ruim assim? Vocês tão falando sério? Gente, a gente foi no cinema A gente encontrou com youtubers A gente foi na praia A gente foi numa galeria de arte A gente foi numa canave, jogo do Brasil E mesmo assim vocês reclamam, né? Ai meu Deus, gente, é minha mãe Gente, deixa lá, abaixa, faz alguma coisa Fernanda? Oi, tia Ué, tá tudo bem? Ué, você não foi pra escola hoje? Dentista 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 É que eu vou no dentista Ah, e tá tudo bem com você? Não, tá tudo ótimo Porque eu vou no dentista todo dia Adoro ir no dentista Tô apaixonada Que bom Manda um beijo pra Mari, tá? Melhores pra ela Ah, obrigada Até a próxima Tá bom Música Eu vi mais de 500 comentários Aí ela botou o número da casa de uma pessoa Só que não foi do Felipe Ué, de quem foi? A diretora da escola Nossa, que louca Pois é Tá, mas aí, o que aconteceu? Cara, pra falar a verdade Nem eu sei Algumas pessoas falaram Que ela ficou sem dormir Por três dias E outras pessoas falaram Que ela teve que jogar o telefone Da casa dela Fora de tanto que tocou Cara, olha isso Que dia incrível Tá muito bom, né? Eu vi a minha mãe E minha mãe nem me viu Que sorte É, ela não te viu, né? Porque a sua mãe me viu Ela pode muito bem contar pra minha mãe E aí eu não sei nem o que eu vou falar pra ela Relaxa, fi Anima aí, pô Você gosta de música, não gosta? Vamos dançar um pouco, então? Vamos lá, vem Música 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 Alô? Não Não, eu não tô indo embora agora Eu não vou embora agora Eu tô quase conseguindo Eu tô quase conseguindo as provas Como que prova? A prova A prova que a Mariana é uma pestinha A prova que ela Ela tava em casa esse tempo todo Eu não Eu não vou embora Você vai entender Olha Eu tô quase Eu tô quase chegando aqui na casa dela Ai, que felicidade Eu vou chegar na casa dela Os mitos são tão reais Nossas vidas surreais A onda vem Pra nos levar Até o mar Quero mergulhar Nesse imenso mar Todas vão brilhar Sereias sempre Quero mergulhar O mar me abraçar Vou me transformar Sereias sempre Ué Você ainda tá aí? Já acabou Quer mais? Ah, então aproveita Dá o seu like no vídeo E ativa o sininho das notificações E também se inscreve, né? Pra aproveitar Agora pode ir Vai, gente Tchau Gente, eu tô falando sério Pode ir embora, tá? Ah Quer ficar? Então aproveita e me segue no Instagram Tá aqui E é isso Beijo Amo vocês Tchau Tchau